DJ Maluca, Aladim e Gabriel Gava, tamo junto sempre aí. Simbora, Gabriel. Vamos lá, beijo, valeu. Tome, amor. E tá querendo provocar com o teu jeito de me olhar, fiquei com cara de burro na espera. Meu esquema já se ligou e agora já me marcou, me pegou soltando beijo para ela, já sei o que fazer. Ei, chega aí garçom, entrega esse bilhete, diz quem mandou fui eu. Se você tiver afim, manda a resposta pra mim, que eu me separo hoje mesmo pra ser todo seu. Quando eu te pegar, vou te abraçar, vou te dar beijinho e tome amor. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Quando eu te pegar, vou te abraçar, vou te dar beijinho e tome amor. Tome, e tome, e tome amor. Eu vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Chega mais meu parceiro Gabriel Galvão. Deixa comigo o DJ Malu que é ladinho. A rocha que ela gosta. Simbora! Não tá querendo provocar com o teu jeito de me olhar, fiquei com cara de burro na espera. Meu esquema já se ligou e agora já me marcou. Me pegou soltando o beijo para ela. Já sei o que fazer. Ei, chega aí garçom, entrega esse bilhete. Diz que mandou fui eu. Se você tiver afim, manda resposta pra mim. Que eu me separo hoje mesmo pra ser todo seu. Quando eu te pegar, vou te abraçar, vou te dar beijinho e tome amor. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Quando eu te pegar, vou te abraçar, vou te dar beijinho e tome amor. Tome, e tome, e tome, e tome, e tome amor. Vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Quando eu te pegar vou te abraçar, vou te dar beijinho E tome amor, e tome, tome, e tome amor Vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou E tome, e tome amor